Estão pedindo aqui o Sérgio lá de Recife, pedindo pra se é possível, se possível vocês darem uma voltinha. Voltinha, claro! Se é possível, nosso câmera tá... Uma voltinha com a gente? É, uma voltinha, assim, se ficar de pé e dar uma voltinha. É, dá uma voltinha, o pessoal tá pedindo aqui. É, vamos lá, voltinha. É, essa molecada aqui, rapaz. Voltinha, pode abrir muito, pode abrir muito. Que isso, rapaz. Ô, malandro. Que isso? Rabetinha e rabetão. Mano do céu! É, a vida não tá fácil pra ninguém, não, rapaz. Mas que que é isso, hein? É isso, velho. Dá uma viradinha pra câmera, só pra ver o pessoal, pra ver a... A rabetinha? É a rabetinha, assim, pra ver a... A rabetinha faz sucesso, ela aguenta, hein? É? Eu nem vi com a rabetinha. É, que é isso? Olha, meu, o Luciano. É, o Luciano, olha. Dá pra... Deixa eu ver se dá pra botar um copo. Bota, bota, bota. Caraca, dá, mano. Dá mesmo, ó. Dá tudo, gente. Mano do céu. Põe, põe tudo no meu nome. Aplausos, aplausos vocês aí de casa também que estão assistindo. Olha, com as advogadas, vocês vão ter a experiência completa. Você tem dois perfis. Eu tô muito nervoso. A mignon e a gostazona. Eu amei esse cálice. Gente, muito bom, né? Você é a mignonzinha? Eu sou a mignon. Mas tem aquela falsa magra. É, eu sou a falsa magra. Depois você confere e vê. Dá o ok. Eu vou. Eu vou. Nós temos também a estilo namoradinha. Certo. E a mais pervinha. Se você deseja emagrecer, hoje eu vou te apresentar o Receitas para Secar. Um produto que ensina a reeducação alimentar com receitas, acelera o seu metabolismo e também livra você das suas gorduras e muito mais. Primeiro link na descrição, clique e confere para você emagrecer com essas receitas incríveis. Valeu! Vamos lá.